Música Dois elementos que em dezembro do ano passado torturaram um trabalhador para cobrarem uma dívida em Tangará da Serra foram julgados pela justiça, mas irão responder o processo em liberdade. Os réus Johnny Marlon Camargo de Souza e Gustavo Henrique Nilsson foram condenados a sete anos de reclusão pelos crimes de tortura e roubo contra o mecânico João Paulo Andrade da Costa. A decisão é da juíza Ana Paula Gomes de Freitas, da segunda vara criminal da comarca de Tangará da Serra. A pena será cumprida em regime semiaberto e ambos poderão recorrer em liberdade por serem réus primários. O crime ocorreu no dia 3 de dezembro, quando os investigados foram até a oficina onde a vítima trabalhava para cobrar uma dívida por meio de violência física, verbal e tortura. As autoridades tomaram conhecimento do crime dois dias após o vídeo ser gravado por um dos investigados, mostrando as agressões cometidas e compartilhadas nas redes sociais. O acusado Johnny Marlon Camargo de Souza fugiu para Cuiabá e raspou a cabeça. Foi preso alguns dias após ser reconhecido em um hotel nas proximidades da rodoviária. Gustavo Henrique Nilsson foi preso em um sítio na zona rural de Tangará da Serra. Adilson Túlio para o Boletim 90 Segundos da TBO.